Fala aí pessoal, tô beleza? Aqui tá falando é o Troy, bem-vindo nesse episódio aqui de The Last of Us. Então, bora aqui, que é o bosque, bosque, bora. Ó o bichinho aí, que bonito. Bonito. Não dá pra recarregar a arma. Bora pra cá, né? Já de começo, já deixa aquele like favorito aí, se vocês gostarem da série aqui, né? Pra já fortalecer aqui. E vamos nessa, né? Partiu. Não sei por onde tem que ir, deve ter que ir pra cá. É, percebi. Trocar de arma. Desculpa, eu me perdi por um segundo. Ah, já deu pra perceber. Tem que pegar esse troncão aqui, né? Mano, pior que eu vim aqui na cagada, pô. Mas vamos aqui, tem que colocar aqui e passar por lá. É sempre assim. Bora. Boras, boras. Opa, que é isso daqui? Um cano com uma tesoura na ponta, vai ajudar bastante. Vamos lá. Beliça. É você, Bill? Onde você encontra ele? Ah, lugares diferentes. Você nunca veio aqui, não é? Eu sei que ele mora aqui, mas... Não, nunca estive aqui pessoalmente. E essa fumaça, você acha que é ele? Eu espero que seja. Bom, então... Vamos conferir. Vamos, hein? Bora. Não deve ter nada pra cá. Aqui embaixo. Olha onde pisa. É uma boa queda. Escuta o barulho de infectada. Escuta o barulho de infectada. Vou pra lá mesmo. Tô nem aí. Tô nem vendo. Opa, tinha alguma coisa aqui. Precisava de um tijolo. Ah, merda. Tá emperrado do outro lado. Aqui. Me empurre. Não, não, não. Essa não é uma boa ideia. Eu não consigo empurrar você. Como vamos passar pro outro lado? Tá bom. Vem cá. Me dá o pé. Agora você abre o portal, tá? Só isso. Isso. Certo. Calma, calma. Certo. Até que eu vou. Ok. Tadã. Parabéns. Obrigada. Parabéns, né? Parece que ela fez um sacrifício. Vamos ver o que tem pra cá. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo. E depois? Depois vamos procurar o Tommy. A Marlene disse que ele é seu irmão. O que importa é que ele era um vagalume. Vai saber aonde te levar. Ah, tá. Ele mora longe, então precisamos do carro. Ei, olha. Gnomos. Ah, são gnomos. Cara, eu tinha um livro de arte cheio deles. Sempre achei eles muito fofos. Mas fadas não. Elas me assustam. Beleza. Então tá bom. Eu até odiou a foto. Então tá bom, né? Vai entender a Ellie. Fazendo barulho aqui. Opa. Vamos entrar na casa aqui. Vamos ver o que tem pra cá. O guardanapo, né? Barzinho. Beleza. Opa, parece que tem alguma coisa aqui. É sempre bom a gente vasculhar um pouco, assim. Pra ficar depois... Porque depois a gente... Se a gente ficar sem recurso, já era, né? Pelo menos a gente tendo os bagulitos certinho aqui, já... Dá pra ajudar. Ai, a Ellie. Que susto, mano. Vamos entrar aqui nessa lojinha. Vamos ver se tem alguma coisa de importância. Opa, tem aqui. Opa, munição. Munição é sempre bom. Opa, é um delígio. Que triste. O quê? Toda essa música aqui parada. Sem ninguém pra ouvir. Não sei. Isso não é certo. Bom, vem pra cá, post-fundo. Que diabos foi isso? É, mais uma armadilha do Bill O seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil Qual é a desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas pra cidade Ele sabe como achar coisas Espero que a gente não exploda tentando achar ele Olha onde pisa, você vai ficar bem Nossa, Bill sabe usar um arco? Acho que sim Vou colocar aqui no caminhãozinho, né? Um arco Não Olha isso Deixa eu usar Eu atiro muito bem com essa coisa Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados Um cobre o outro Acho que não Oh, Johnny Podia ajudar ela, né? Tá limpo? Subindo? Tá bom O que aconteceu? Oxi Nada a ver Ah, qual é? Nossa, viu se avisar um arco? Acho que sim Que bosta, mano Olha isso Deixa eu usar Ó, mano Vou pegar essa tábua Olha 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 Podemos estar os dois armados Um cobre o outro Acho que não Vai ele, passa Tem que pegar essa tabua Olha Podemos usar isso Beleza Tá limpo, subindo Tá bom Tá meio bugado o arco ali no braço dele, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Dane-se Nossa, Joel! Você trago toda as minhas flechas. Escuta O Bill não é exatamente um cara muito estável Quando chegarmos lá Deixa que eu falo Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro. Ele... Ele não gosta muito de estranhos. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas... Ele precisa de um tempo para conhecer você. Beleza. Vou te dar uma coçada aqui, né? Deve ser um carro. Bom, beleza. Vê o carro. Trece em baixo dele, com a cabeça abaixo você vai ficar tudo bem. Tá bom. Você escutou isso? É. Não, você vai entrar aí. Espera onde entramos. Você vai encontrar meu corpo quando eu tiver um ataque cardíaco. Oxi, não tem nada aqui Caraca, mano Assustou você, me assustou também Tá louco, mano, deu meu maior susto agora Bora dar o fora daqui Vamos sair logo daqui Beleza, certinho Mas por onde? Merda, olha isso Pra trás, pra trás Ah, droga Essas coisas são muito legais Esse é um jeito de fazer Tá vendo isso? Afaste-se Vamos Fique perto Opa, mais munição Toma Peguei você Droga O que aconteceu? É mais uma armadilha idiota do Bill Essa geladeira pode ser o contrapeso Ok Atira esse bagulho daí Bate a corda E eu vou descer Dentro Ai meu Deus E agora? Joel Merda, estão vindo Puxa Puxa Meu Deus Meu Deus Ali Ah, bosta. Não deu muito certo. Eu tenho que mirar certeiro. Pelo pouco. Como é que dá? Estou errando mais rápido. Você entendeu? Não. Não. Não é isso, meu irmão. Vai me! Não, não. Não! Não! Não. Não! 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 Ah, meu Deus, ma... Puxa, porta! Ellie, como é que dá? Estou indo o mais rápido possível! Beleza, beleza, beleza! Oh, droga! Ellie! Preciso de mais tempo! Estou esperando, Ellie! Espera aí! Ai, Ellie! Droga! Tudo bem? Você consegue! Toma, pega! Obrigado! Estou contorcendo ali, mano... Não está cortando! Ellie, rapaz! Droga, Ellie! Estão chegando! Ai, outro não! Outro não! Outro não! Tudo bem! Joel, cuidado! Abre a merda! Por aqui! Corre, Ellie! Onde está a troca da chave? Gente, vai me dar! Vem lá! Vem lá! Não pare, esse lugar não é nada! Não! Estão vendo! Não! Não! Cara! Foi por pouco! Ah, valeu! Pelo heroísmo e tal! Oh, Ellie! Ei, o que você... Joel? O que você está fazendo? Vira pra lá e fica de joelhos! Espera, fica calmo! Vira pra lá e fica de joelhos! Não força a barra! Fica calmo! Tem alguma mordida? Não! Alguma coisa brotando? Não, droga! Eu estou limpo! Se eu ver algum cavajo... Ai! Para! Filha da puta! Terminou? Se eu terminei... Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas... Quase quebram o meu braço bom! Quem é essa pirralha? O que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta! Estamos aqui porque você deve favores ao Joel! Pode começar tirando isso! Eu devo favores ao Joel! Isso é piada! Eu vou ser direto! Preciso de um carro! É piada mesmo! Joel precisa de carro! Bom, se eu tivesse um carro... Que é claro, eu não tenho... Por que eu daria ele pra você? Hã? Claro, Joel! Vai em frente! Pega meu carro! Aproveite! Pega comida também! Olhando você, parece que precisa de uma dieta! Escuta aqui, sua merdinha! Acorda-se! Você me algemou! Eu preciso que você fique quieta! Está bem? Qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto! Na verdade, Bill, vale sim! Não importa porque eu não tenho um carro funcionando... Mas tem algum na cidade! Peças! Tem peças na cidade! Significa que poderia consertar um! Está bem! Eu vou fazer isso! Vou precisar de alguns materiais! Estão do outro lado da cidade! Você me ajuda a buscar eles... E talvez eu possa montar alguma coisa que funcione! Mas depois disso... Não te devo nada! Tudo bem! Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo! Beleza! Vamos lá! A cidade inteira está cheia de armadilhas! Não me perca de vista! Seria difícil! Para com isso! Está certo! Peguem todos os materiais que quiserem ou que possam ser úteis! Obrigado! Eu vou precisar pegar tudo mesmo! Vou pegar isso aqui... Mais coisas aqui... Sem série! Você sabe jogar isso? Sei! Muito mal! Eu sempre quis aprender! Ei! Bob Fischer! Não toque nesse tabuleiro! Bob quem? Deixa quieto! Opa! Encontraram tudo? Tudo bem! Tá, ele! Vamos! Não deixem a porta aberta! Beleza! Temos que ir até o outro prédio! Subindo as escadas! Vamos! Só fique comigo! Não acredito que você concordou com essa palhaçada! Você deveria ter deixado eles para trás! Você não estava brincando sobre ele! Em que problema você se meteu? Onde está a Tess? É um trabalho! Só uma entrega! O que vai entregar? Essa pirralha? Foda-se também! Espero que você saiba o que está fazendo! Esse cara está brincando! Esse cara está brincando! Para onde vamos, Bill? Vê o outro esconderijo! Está mais fácil! Espera aí! Achei que a gente ia consertar um carro! Nós? Sabe consertar? Bill, só... Como eu disse... Precisamos de coisas do outro lado da cidade! Eu nunca vou pegar! Tem uma aqui dentro! Ah... Eu estava querendo arrumar isso! Relaxa, não é nada! Você não respondeu a minha pergunta, não é nada! Achei que vocês eram inseparáveis! Está ocupada! É, claro! Está ocupada! Está ocupada! Está ocupada! Está ocupada! E... Por que você não conserta um desses carros? Nossa! Você é um gênio! Todos! Ah! 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 Tira esse idiota de mim! Ah! Fica! Fica a escravação! Tchau! Tudo bem! Beleza! Eu peguei a escravação Fica a escravação Nossa, virou um garrão Niga! Explodiu a cara do maluco Certo! O da mulher Você tem que verificar as barreiras de novo. Você ignorou as coisas mais simples e agora está pagando por isso. Sabe o que isso significa? Pegar todos os suprimentos do arroz e arrastar até o portão do leste. De novo. Então, ele vai levar o seu... Eu? Joel, por aqui. E subindo. Beleza, bora. Você escolheu um lugar e tanto pra morar, hein? Por pior que sejam, pelo menos essas coisas... Você deveria entender isso. O que é isso? Nada. Acha que esse portão segura eles? Vamos por aqui. Bom, é aqui. Você, não toque em nada. E você, feche a porta. A que eu vou... A que eu quero direção? Não. O que? É preciso de uma arma. Não, não precisa. Joel? Eu me viro sozinha. Não! Fica aqui. Eu vou ficar esperando vocês dois me matarem Esse é o pior trabalho que você já aceitou Está lá em cima Como é que a Tess topou essa missão suicida? Foi ideia dela É? Bom, então ela não é tão inteligente como eu pensava Mas que se dane Sério, você tem que levar essa menina de volta Eu não posso levar ela de volta Então manda ela passear, procurar seu caminho Eu vou te contar uma história Era uma vez Uma pessoa de quem eu gostava É um parceiro Alguém que eu precisava proteger E nesse mundo, isso só serve para uma coisa Matar você Então sabe o que eu fiz? Eu me toquei E percebi que tenho que ficar sozinho Viu, olha, não é assim Bobagem É assim, sim Ei O que eu disse quando descemos a escada? O que eu disse? Eu só estou arrumando as suas revistas Não Mexa Que droga Se você continuar bancando a babá por muito tempo Vai acabar se dando mal Podemos continuar logo com isso Toma Agora vamos continuar Escopeta Antes de continuar, eu tenho uma coisa para mostrar Jogo Brinquedinho novo da caixa Isso É uma bomba de pregos Tome muito cuidado Se essa coisa explodir Ela retalha quem estiver por perto Bem útil Bomba Beleza Não precisa saber Depois eu vejo esse problema Escopetas e bombas O que vamos fazer com isso? A cada semana Uma caravana militar Passa pela cidade Acho que estão procurando Suprimentos Ficaria surpreso Com as coisas Que eles deixam passar Enfim Há alguns meses Eles estavam passando E foram atacados Por uma horda de militados Eles cobriram todo o caminhão Ele foi direto para a lateral da escola Ainda está lá Com a bateria Então pegamos a bateria E colocamos em outro carro Bingo Eu queria pegar ela Mas parecia perigoso Ter todos os infectados Nessa parte da cidade Mas o que você tem John, eu preciso do carro Se estiver danificado Não Esses caminhões são bom Estar lá Pode funcionar Hum Distância Vou esperar Vamos melhorar alguma coisa aqui Vamos resolver Hum O que eu estou usando mais Capacidade Frequência de tiro Vamos usar nesta daqui Beleza Ficou ótimo Bora Bora Caraca, mano Estou falando que nem Eu estranho agora Estou todo Roco Bora, bio, bora Garota Garota, eu juro Se você pegar alguma coisa Ei, cara Eu não preciso dessa merda Confia em mim Juro Você está cuidando dela, não é? Como um falcão Que lugar legal Bom, se tem alguma coisa Para confessar Esse é o lugar Vamos, Zéli Olha, lá está a escola Tá bom Pronto? Vamos descobrir Ah, cara Depois desse portão É tudo novo Deixa comigo Vocês ouviram isso? Fiquem quietos Eu acho que não exclui o bom Porque Você ainda quer continuar? Então vamos Vai, queima Beleza, não foi tão difícil assim Ainda não estamos seguros Espere, tenho uma chave para esse portão Não podemos fazer barulho Beleza, vou pegar logo aquela madeira que estava aqui Eu achei que eu iria ser útil né, mas... Bora Ainda! Aqui! Nossa mano, apertei um e o outro Beleza Beleza, obrigado Agora, o que que tem aqui? Opa! Tem vida Sai da frente o... Gordão Se vocês me dessem uma arma, eu podia ajudar a matar esses desgraçados Cala a boca, cala a boca Toma munição Boa percura Boa percura Vou dar o fora daqui O mais rápido possível Opa Mas eu não quero isso Eu quero a minha Escopeta Pra onde agora? Por aqui Está amarrada do outro lado E se passarmos por aqui? Mas que droga Joel, você decide Cuidado É claro Você devia ter dado uma arma pra ela Tem mais desses instaladores dentro da casa Ainda não nos viram Abaixem-se Cuidado É, agora aqui seria ruim, né? Deixa eu já me curar aqui, né? Porque Não sei o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer Mas eu sei o que vai acontecer A escola é do outro lado dessa casa Vamos entrar A escola é do outro lado dessa casa Vamos, Ellie Vamos, Ellie Vamos, Ellie Bora Beleza Beleza Me ajude com isso O que eu disse Lá está o caminhão Na frente da escola Vem ali Vamos na raça? Vamos na raça, né? Aqui é Joel Tem um montão deles lá Tente não fazer barulho Solte ele Solte ele Solte ele Não, estou vendo a faninha Não, é para cá Que é para subir, né? Não, é para cá Não, é para cá Que é para subir, né? Já era, molhou. Era muito ali em cima. Tem um montão deles lá. Tente não fazer barulho. Beleza. Vou tentar não fazer barulho. Ah! 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 eis 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 Beleza, quase morreu, mas... Não só um soco. Isso foi mais fácil do que eu pensava. Eles devem estar escondidos em outro lugar. Como vamos testar nessa sorte? Como entramos? Beleza. Aliás, vamos. Ai, amei. Amo! Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Maricona? O que é isso? O que é isso? Eles estão vindo. Vamos entrar rápido. Vamos pegar a bateria e vamos sair daqui. Droga, eles estão acumulando um cartão. A porta está trancada. Eles não vão aguentar. O seu nariz está aberto. 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 Ele está abrzez-se. холодado. São rửa. O seu nariz está aberto. Isso está vindo de tudo. O seu nariz está aberto com três indivíduos. Se a volontà é uma importante década. Vazia? O quê? A porra tá vazia. Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr, vamos? Vamos. Vamos entrar por trás. Ah, merda, mano. Qual é, porra? Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ah, merda! Ajude! O senhor está raivoso, pô. No corredor, acho que é passar pelas salas de aula. Não. Parece que tem um carinho. Ah, merda! O bicho está puto, mano. O bicho está puto. Está atacado o bicho. Me ajuda a abrir isso, pô. Ok. Pronto? Outra vez. Vamos. A malha dá caminho. Bloqueia a mão. Não vai segurar os corredores. Não vai segurar os corredores. Não vai segurar os corredores. Que merda é essa? Não vai segurar os corredores. Não vai segurar os corredores. O que? Ele protege-se. Eu cuide disso. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?